Alexandre Pato Foto Reprodução, Instagram Alexandre Pato está de volta aos gramados brasileiros e sua decisão pelo ex-clube, São Paulo, segundo ele mesmo, foi por amor. Nas redes sociais, o atleta compartilhou alguns cliques já com o uniforme do Time, após ter sido oficialmente apresentado como reforço, e declarou todo o seu amor. Amor e gratidão, escreveu ele na legenda. Nos comentários, o jogador foi abraçado pelo torcida. Bem-vindo de volta à sua casa, disse um, estamos com você, bem. Vindo de volta, apoiou outro, que traga muitos títulos, desejou um terceiro. Veja, redação contigo, leia mais, São Paulo Futebol Pato, Clube Amor, jogador Alexandre Pato.